Magno, a gente está aqui agora, a operação em andamento, mais cedo eu conversei com a polícia militar. São 300 pessoas ou mais que estão ali dentro da sede da torcida organizada, ainda não foram liberadas, elas vão sendo liberadas aos poucos, depois de cada uma ter ali um cadastro feito. Eu converso agora com o comandante da Guarda Civil Metropolitana aqui, comandante regional. Vou pedir para o senhor se identificar, falar o nome para a gente. Boa noite. Boa noite, meu nome é Vilmar Rodrigues, eu sou comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Comandante, como é que foi, qual era o cenário quando vocês chegaram aqui? Bom, quando nós chegamos no local, o pessoal estava todos aglomerados, né, nesse espaço aí que vocês viram, que é muito pequeno e alguns sem uso de máscara e fazendo uso de bebida alcoólica e de forma que nós trouxemos aí a fiscalização também para estar coibindo os protocolos aí do Covid. Por enquanto, todo mundo permanece ali dentro, a gente já mostrou também a Guarda Civil fazendo algumas vistorias em veículos, nos carros. Isso, todo mundo encontra-se lá no local, conforme determinação aí do capitão Ricardo. Portanto, após eles serem todos identificados, eles serão liberados, se alguém não tiver alguma passagem, algum mandado. Qual que é a importância dessa vistoria nesses veículos? Aqui é o seguinte, a vistoria aí ela é feita para ver se encontra alguma droga ou arma. A princípio, algumas drogas já foram encontradas, algumas pessoas portando, usando? Isso, já foram encontradas drogas em alguns veículos e também pessoas portando entorpecente. A arma ainda não foi encontrada? Até agora, no momento, não. Antes da chegada, ficamos sabendo que tinha pessoas armadas aqui. E a tendência é que essa festa fosse até o horário do jogo começar? Com certeza, ou até após o jogo. Agora, como que as pessoas reagiram ali dentro? Bom, ali eles não tiveram reação, né, porque eles foram pegos de surpresa. Então, quando nós chegamos, haja vista aí que foi uma ação conjunta com a Polícia Militar e a Guarda Civil. Então, é bastante gente, né, bastante agente. E aí eles foram pegos de surpresa. Tem sido uma ação comum durante essa pandemia? Constantemente, nós fazemos aí operação junto com a Polícia Militar. E eu sempre digo que quem tem a ganhar com essa situação é só a sociedade. Muita multa aqui por falta de máscara, comandante? Muita. Até agora, a menina está lá notificando as pessoas que estão sem máscara. Então, muito obrigada pelas informações. E lembrando que é isso, né, Magno? A Polícia, a Guarda Civil, os órgãos da Prefeitura estão de olho, receberam essa denúncia. E além da denúncia, houve também a divulgação dessa festa nas redes sociais, dias atrás. Então, tudo estava sendo feito sem grande preocupação com essa fiscalização. Mas a fiscalização chegou, chegou pesada, um grande contingente aqui. E agora, essas quase 300 pessoas ali esperando para serem liberadas.